Dinheiro, não é? Puxa, fiz um bom negócio hoje. Mas essa é uma grande falha de percepção de todos os indivíduos. Sim, fazer um bom negócio com dinheiro é ótimo, mas fazer um bom negócio com o seu tempo é maravilhoso. E essa é a diferença de pessoas que são extremamente realizadoras e prósperas em suas vidas. Não são pessoas que fazem bons negócios com o seu dinheiro, porque dinheiro você consegue ganhar e até mesmo perder. Mas tempo você não ganha mais do que você tem. Você só pode utilizá-lo de forma sábia. E é por isso que pessoas extremamente prudentes, que estão focadas no seu sucesso, nas suas realizações, utilizam bem seu tempo. Pessoas fracassadas, elas utilizam o seu tempo para dar dinheiro para outras pessoas. Pensem o que faz uma televisão, não é isso? Ela deixa um idiota, entre aspas, assistindo alguma coisa para comprar outras. Vocês entendem isso? Porque são pessoas que têm muito tempo para ceder e elas estão com a mente vazia. Pessoas que estão extremamente focadas no que elas precisam fazer, elas não possuem tempo para gastar com banalidades e elas utilizam o seu tempo sabiamente. E é por isso que isso é um bom negócio. Quando as pessoas chegam até nós para fazer um treinamento, é exatamente essa a minha grande proposta. A minha proposta é fazer com que elas recebam muito mais, mas muito mais do que elas investiram, ou seja, fazer um bom negócio com o seu dinheiro. Mas o mais importante de tudo isso é que eu busco fazer com que elas utilizem o seu tempo de forma sábia. que é entender que aqueles 4 dias, 5 dias, 6 dias, 2 dias, que ela ficou com a gente, aquelas 40 horas, 60 horas, 70 horas, não possui preço. E é isso que nós oferecemos para todas as pessoas. Pessoas que estão interessadas em buscar mais suas vidas. Nós mostramos para elas o poder das ideias. As pessoas não entendem isso, pessoal. O poder das ideias, o poder dos conceitos, o poder das estratégias. Uma ideia pode mudar a sua vida por completo. Uma estratégia pode mudar o seu negócio por completo. O seu conceito pode mudar a forma que você lidera as pessoas de uma vez por todas. Ideias não possuem preço. O interessante é que as pessoas entendem que para se tornar um bom advogado, um bom engenheiro, um bom médico, são necessários anos de estudo e dedicação. Mas elas não entendem que para ser bem sucedida em suas vidas, elas precisam buscar conceitos que fazem com que elas se autodesenvolvam. E isso não está disponível numa educação formal. De fato, na educação formal, ela só serve para uma única coisa, para que você arrume seu emprego. Mas para que você prospere na sua vida, você precisa de ideias, de conceitos, estratégias. E isso é o que nós oferecemos para as pessoas. Assuntos que não estão disponíveis numa faculdade, que não estão disponíveis numa educação tradicional, porque, usualmente, pessoas que ensinam em escolas tradicionais não são pessoas prósperas, bem-sucedidas em suas vidas. Então, você não consegue ensinar para os outros o que você não faz para você mesmo. E isso eu aprendi muito rápido na minha vida. No final da década de 90, eu tinha quebrado um negócio... Eu era novo. Não que eu seja velho agora. Like, 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 coraçãozinho aí. Não que eu seja velho agora. Mas eu era relativamente novo, extremamente ambicioso na minha vida. E opção, lembro-se de vocês, não é nenhum pecado. A opção é simplesmente você ter uma visão e buscar caminhos para chegar nessa visão. Eu era extremamente visionário. E eu quebrei o meu primeiro negócio com 17 anos. Falando agora, parece... Mas na hora foi uma dor tão grande, né? E eu fui buscar um guru. E esse guru chamado Brian Price. E essa época, para muitos de vocês talvez não saibam o que aconteceu, mas no final da década de 90, na década de 80, início da década de 90, aconteceu um fenômeno no mundo, que foi a globalização. A globalização mudou todo o ambiente e o cenário mundial. Porque antes da globalização, a competição era menos acirrada. E existiam menos oportunidades para todo mundo. Tanto é que a maioria das pessoas, ou os pais, tinham uma intenção de educar os seus filhos para que eles trabalhassem ou numa multinacional e se aposentassem numa multinacional, ou num órgão público. E muitos dos pais ainda estão com essa mentalidade, de que se você trabalhar numa grande empresa, se você trabalhar num órgão público, você vai ser feliz pro resto da vida. Não! Isso é escravidão, cara. Isso é escravidão. As pessoas têm que entender que hoje, depois da globalização, o mundo se tornou um mundo de oportunidades. E essas oportunidades, elas são captadas por pessoas que possuam novas ideias, que possuam novas estratégias, que se dediquem ao seu autodesenvolvimento. E é isso exatamente que nós oferecemos para as pessoas. Mas um conceito tem que ser limpado da alma, e Brian Tracy me fez. Eu senti a limpeza da minha alma no final da década de 80, no início da década de 90. Que ele falou o seguinte, o muro de Berlim caiu. Nós estamos vivendo numa época de globalização. Exige pensamentos novos. Não dá para viver momentos novos com pensamentos antigos. E um dos pensamentos que ainda estão na cultura do povo brasileiro, e muito forte também na cultura latina, é que o nosso destino está na mão de outras pessoas. O nosso destino está na mão de um governo, o nosso destino, a nossa felicidade está na mão do meu marido e da minha mulher. O meu isso, esses conceitos de empurrar significativamente a minha tristeza, a minha infelicidade da vida, na mão de outras pessoas, isso faz épocas que já acabaram. Que era da época da escravidão, era da época onde tinha um dono de um negócio e mandava você, e você tinha que suportar aquela dor, porque você não tinha oportunidade. Hoje o mundo mudou. Basta você começar a mudar os seus pensamentos. Que você começando a mudar os seus pensamentos, você vai começar a enxergar o mundo de oportunidades que está lá fora. Aleluia, irmãos. Dá um like, 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 que tem gente aí, não. Pessoal, eu estou com um time aqui pequeno da SP Coach, é o nosso time que eu faço aqui alguns treinamentos com eles, a gente vai fazendo por pedaços de time. Mas a partir de agora é sigilo, é secreto, é confidencial, porque são pequenas ideias que podem mudar o negócio, e dependendo das ideias você não compartilha, infelizmente. E eu espero mais uma vez ter adicionado valor a você. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, vive intensamente. Obrigado, valeu.